o meu Deus quando eu invadi lá eu não vou dormir eu não tô conseguindo chegar na cama eu não tô conseguindo dormir não eu não tô conseguindo meu jogo travou real é um pesadelo eu não tô conseguindo ir eu não tô conseguindo cara aqui vão andar por esse mundo mas me espere me espera eu não sei em que lugar vocês estão que começo de que o mano não queria passar em não tô chegando aí anda catarina cara eu não tô conseguindo ir eu não consigo desbloquear negócio quando essa vamos vamos passar daqui ó para essa de cara da vida real oi a gente precisa fazer dez pontos de novo não entendeu a gente fez menos dez ah tu tava mexendo em quem a gente perdeu dez pontos quem é que tá aqui no computador mexendo no computador dele eu não eu não posso conversar agora que grosseiro eu encontrei um livro de fatis eu vou mexer no seu computador deixa eu ler esse livro documento design criador do mapa perdi o jogo de criar mapas o chão carinha chata aqui viu era pra gente ler do sangue da gente vocês encontraram mais alguma coisa importante ou interessante tô falando com a mãe dele gente a gente ganhou cento e nove dólares esse mês eu tô falando com a mãe do menino eu não gosto dele não porque ele foi grosseiro com eu Tu tem que pensar no próximo Eu queria conversar com ele, a mãe tá preocupada Porque ele só sabe mexer no notebook No trabalho dele Então vai me embora Se eu logo tivesse falado pra mãe, pelo menos eu falava Gente, bora sim, bora Pera aí, só deixa eu pegar esse negócio aqui que eu não sei o que Cara, não tem um baú Vamos embora, acordar Tchau, já dormi demais, já dormi que vai Quando eu não acordo, eu tô desacordando Calma aí Foi ou não? Eu estava na praia Não, foi eu Só sonho mesmo Eu vi dois pacotes de dinheiro antes de eu chegar perto Vocês já pegaram Eu vi uma moedinha Eu peguei pra mim Vai, vamos trabalhar Vamos mais uma vez Bora A gente vai fazer o que? Não dá Não dá Vai, troca aí Não dá Não dá também Não dá Nem skin pack Nem skin pack dá Não dá Dá Não, nós já fizemos Mexe no que for aí Eu me cauei Mete a mão Terminei já? Vai pra outro, Gabriel Que tal, deu defeito Será que vai dar defeito ali também? Terminou? Cara, eu sou muito bom em escolher as coisas Nossa Esse cavalo é a lenda, meu amigo Eu sou dez Eu falei pra reparar o cavalo Não, Arthur Vamos pegar os trigo Bora Pra receber o dinheiro Eu tava tentando subir a escada Porque lá em cima tem um baú O lucro tá menos 450 Por quê? Calma, eu tô andando comprando lá naquela loja Ah, é porque a gente gasta mais do que faz A gente gasta mais do que ganha A gente não gasta dinheiro com o jogo Gabriel morreu, este morreu De quê? Agora você vai criar um jogo bom Eu morri de quê? Acho que é porque Arthur foi criando um novo jogo Aí você foi Excluído É mesmo? Você morreu? Obrigado Tô muito satisfeito Dá pra criar um Gente, eu vou bater em você Apenas criando O patrão quer Não vai criar uma skin pack não Tá? Uma skin pack não É spawn de cavalo De novo? Você não deixa eu trocar? Oxi Eu tava lá longe Aquele ué Calê olhando pro chão Pra saber o que os carinhas deixam Eu vou ajudar Calê Isso aí, Arthur Tô atrapalhando Terminou, gente Eu falei pra vocês Engraçado, vocês vão junto Com computador só, né? Sendo que é dois que precisa De manutenção Mas eu vou ficar aqui Esperando vocês aí Você termina mais, não? Mas não dormiu, não Ah, foi mesmo Vamos continuar Continuar assim mesmo É Eu cheguei a correr pra casa Eu também Eu corri e voltei Pô, cara Agora é por causa De um sonho danragulado Vai, Arthur Clica Mas não Cliquem, seus empregados Vai lá, Arthur Vai lá, Arthur Essa porra Deu que ser É isso Nossa, que foi isso? Eu tô clicando aqui Vai embora Depois a gente vai dormir Depois a gente termina Esquimista Quando a gente chega aqui Nossa Vamos dormir Já acordar também Eu tô dormindo Acordar Eu não tô conseguindo dormir Eu tô dormindo Eu tô dormindo